André, a DAD defendeu um controle de gastos no início do mandato, porém, com esse déficit hoje, vemos o contrário, gastos excessivos. Isso pode afastar os maiores compradores da B3 gringos? Qual a sua visão? Então, primeiramente, qualquer coisa pode afastar qualquer pessoa, certo? A primeira coisa é entender que, assim, a realidade das coisas não necessariamente é o que guia fluxo monetário no curto prazo. Justamente o que eu estava comentando ali para o Marcelão. A percepção que as pessoas têm, às vezes, é guiada por racionalidade. Às vezes, não é. Na grande maioria das vezes. Bid e Salém, que eu gosto de citar aqui como exemplo, certo? Não estavam queimando mulheres e, às vezes, homens juntos e afogando eles e jogando no mar e botando na estaque e por aí vai, porque tinha muita bruxa. Estavam fazendo aquilo porque a galera começou a ficar insana fora da casinha e, justamente, começou a se propagar. Jogo de interesse e por aí vai. Então, assim, o fato de algo estar tendo efeito no mundo real não quer dizer que faz sentido. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Então, qualquer coisa. Qualquer coisa pode afetar decisão de compra ou de venda de qualquer instituição, investidor pessoa física, investidor estrangeiro, etc. Esse é o ponto. Qualquer coisa pode afetar isso. O ponto que vale a pena ver ali é que, assim, o que você coloca ali como causa pode afetar a percepção dos outros, mas é, claramente, uma falta de compreensão do funcionamento do sistema orçamentário brasileiro. Certo? Porque o déficit que veio hoje é um déficit que foi de um orçamento que não foi feito pelo governo. Foi feito pelo governo anterior. Certo? É um déficit que já se sabia que ia ter uma baita... É um déficit que já se sabia que ia existir numa quantidade muito grande. porque veio de um outro orçamento com várias questões ali que, inclusive, foi pedido... Em crime de responsabilidade fiscal... Espera aí que... Acho que deu uma travada aqui. Vou aproveitar para tomar um copo d'água aqui. Internet deu uma baqueada. Sinto muito. Vou voltar aqui, tá? Voltando aqui. Essa questão ali do orçamento é falta de compreensão. O orçamento que deu o déficit hoje, ou seja, de 2023, o orçamento é composto no ano anterior. Certo? Aquele orçamento ali é um orçamento do governo anterior. A gente lá no começo teve toda uma briga para aprovar junto ao Congresso o quanto seria aprovado ali de exceção do déficit fiscal. Por quê? Porque sabia-se que vinha uma conta que não conseguiria se pagar a não ser que cortasse completamente, tesourasse a capacidade de gasto do governo. Então, o que acontece é que, nesse ano, eu projeto o déficit, o orçamento para déficit ou superávit, daí vai depender, mas eu projeto o orçamento do ano que vem. E aí, no ano que vem, eu começo a trabalhar para cumprir aquele orçamento. Esse orçamento que a gente teve em 2003 foi feito pelo governo anterior e já veio, naquela época da discussão de teto de gasto e babá, já veio justamente com uma negociação longa junto ao Congresso, que acompanhamos aqui, certo? Onde estavam tentando excetuar uma quantidade de valores ali que vinha do governo passado e não fazia sentido colocar na conta junto, porque ia fazer com que o governo atual tivesse que simplesmente enxugar completamente o orçamento de uma forma que era completamente inviável, certo? Enforcar o orçamento brasileiro. Então, assim, esse orçamento agora que veio com um grande déficit não tem nada a ver com o Haddad falar de controlar gastos, certo? O Haddad, a questão ali do déficit zero, o governo, que entrou em 2003, falando do ano de 2024 para frente. Se vai ser déficit zero, não vai? Outros 500. Mas o controle de gastos não estava referente ao orçamento feito pelo governo anterior em 2023, mas sim com relação ao orçamento para 2024. Então, esse déficit que veio hoje não é de forma alguma referente à fala do Haddad com relação a déficit zero, nem nada disso. Esse déficit que veio hoje é referente ao orçamento que foi feito em 2022 para 2010 pelo governo anterior em época de campanha para o governo próximo, certo? Então, assim, eu entendo, pode afetar a cabeça de quem quiser com relação ao investimento, mas as coisas não são a mesma coisa, certo? Então, assim, existe uma falta de compreensão do funcionamento das instituições brasileiras no país que é muito grande e isso é uma delas. Aquele déficit ali, zero tem a ver com o Haddad e com a falta do Haddad. O orçamento que foi fechado agora, que deu discussão e bababá e não sei o que para o déficit zero, esse orçamento foi fechado agora para o ano seguinte, certo? De modo que, se você ver, você vai ver que 2022 foi fechado em 2022 para 2023. Um governo anterior para o próximo governo, certo? Então, o LER não tem nada a ver com o CREA, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo pode afetar a cabeça dos gringos, imagino eu que esse déficit deve ter afetado a cabeça de vários investidores, mas não por racionalidade. Afetou por falta de conhecimento da formação do orçamento no Brasil. Certo? Então, na minha cabeça, muda zero na tese como um todo. Se vai levar mais 10 dias, 5 dias para a galera entender que aquele orçamento foi feito, lê o jornal e o jornal falar aquele orçamento era o orçamento do ano de 2022, que foi feito para o ano de 2024. O governo passado que usou dinheiro para propagar coisas em eleição, jogou para o ano seguinte, daí vai lembrar de toda aquela discussão que teve para definir o quanto ia poder escapar do teto de gás e por aí vai. Certo? O fato das pessoas aqui não entenderem o funcionamento do orçamento e do governo brasileiro, da forma de funding, de gasto de dinheiro do governo brasileiro, não tem nada a ver com a questão do coisa. Pode afetar? Pode afetar. Mas é falta de conhecimento eventualmente, aí vai ter notícia suficiente para a galera ver que não era o orçamento do zero, não era o déficit zero agora, o déficit zero agora em 2024, sim, aí vai dar todo esse bala. Mas poder afetar sempre pode. Só é importante compreender que não é a mesma coisa, não estamos falando da mesma coisa. Antocracia, você ver esse déficit de 230 bilhões como empecilho para o cupom não baixar os juros ou ter mais cautela, eu não vejo nenhuma relação de uma coisa com a outra, o déficit já era previsto, não sei se era essa a quantidade específica, mas como comentado ali antes, já tinha toda uma questão de ter pedido espaço, aberto um teto e por aí vai, esse dedoçamento passado, a gente não vê isso daí afetando, porque o déficit que aconteceu, como já era previsto, não tem, a gente não vê aí nenhuma geração de descontrole nas contas públicas nesse momento, especialmente com a guinada que está tendo, que está se tentando dar nesse ano agora para justamente se vai ser zero, não vai ser zero déficit, outros 500, mas o controle fiscal está se tentando, mais do que isso, a gente não vê pressão inflacionária por gasto do governo nem nada disso, a gente vê uma inflação que deveria ter reflexo caso o governo estivesse tocando fogo em dinheiro, mais agressiva e a gente não vê, a gente vê, o que a gente vê é um dólar controlado, a relação de troca também teria sido afetada se tivesse algum nível mais agressivo de despende descontrolado ou de desconfiança com relação à capacidade do governo de pagar dívida, certo? Do Brasil de pagar dívida, Jesus, arrebentei meu braço aqui, esse tipo de coisa, então não vejo como motivo de cautela, volto a reforçar, acho que tem uma falta de compreensão gigantesca do mercado com relação ao processo de formação que a gente realmente deveria ensinar na escola em instituições do Brasil, porque as pessoas não compreendem que esse orçamento e também a memória aqui no Brasil é fraca, porque as pessoas não lembram que a gente teve uma discussão gigantesca no começo do ano justamente para passar aquele furo no teto, aquela exceção ao teto a esse tipo de gasto, certo? Não lembro se era nesse valor, mas ali dentro, se não me engano, também tem a questão dos precatórios que foram pagos numa raquetada agora para não deixar acumular no futuro. Então, assim, isso a gente está falando do orçamento que foi feito em 2022 para o ano de 2023. Não vejo qualquer tipo de pressão inflacionária nesse momento que indique qualquer tipo de efeito mais negativo pelo gasto que foi feito durante esse ano. Daqui para frente, acho que é importante se manter o mais casado possível ou pelo menos mostrar a intenção de fazer aquela questão do déficit zero. Mas aí a gente está falando do orçamento feito por esse governo 2023 para o 2024 já dentro do arcabouço fiscal. Arcabouço esse que tem penalização caso não seja cumprido até um certo nível ali a meta fiscal. Tá?